E neste final de semana, o Casarão das Artes foi palco de um show com artistas da região. O evento teve como objetivo a valorização dos artistas. Segundo os organizadores do evento, os artistas em muitos casos são convidados e até mesmo contratados para realizar uma apresentação. E acabam não recebendo pelo que fazem. O mesmo acontece com os artistas plásticos, pintores e caricaturistas. Diversos artistas da região se apresentaram no palco da Fundação Casarão das Artes, mantida pela Rede Docton. O público pôde ouvir samba, MPB e rock. O evento foi uma ótima oportunidade para a apresentação de novos talentos e um papo entre os artistas.